Como entender esse amor Nada mais me satisfar Me amor por inteiro Como entender esse amor Nada mais me satisfar Me amor por inteiro Tu és meu Pai Aba Pai Eu corro para Ti Tu és meu Pai Aba Pai Eu corro para Ti Como entender esse amor Nada mais me satisfar Me amor por inteiro Como entender esse amor Nada mais me satisfar Nada mais me satisfar Tu és meu Pai Aba Pai Eu corro para Ti Tu és meu Pai Aba Pai Eu corro para Ti Tu és meu Pai Aba Pai Eu corro para Ti Eu corro para Ti Eu corro para Ti Vem me abraçar Com os Seus braços de amor Nunca me abandonou Seu amor me alcançou Então vem me abraçar Com os Seus braços de amor Com os Seus braços de amor Tu és meu Pai Tu és meu Pai Aba Pai Aba Pai Eu corro para Ti Tu és meu Pai Aba Pai Aba Pai Eu corro para Ti Aba Pai 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 Obrigado.